Música Olá, boa noite. Assalamu alaikum. Bem-vindo ao Jornal da RAC TV. Vamos às notícias para esta noite. O estabelecimento penitenciário regional de Nampul abenunciou esta quinta-feira de uma oferta de organizações islâmicas que disponibilizaram duas toneladas de farinha de trigo no âmbito de um programa de apoio a instituições carenciadas e vulneráveis. O apoio disponibilizado pelas organizações de visão islâmica, Saudul Islam e ação humanitária de Maputo tem vista contribuído para a melhoria da dieta alimentar dos reclusos que se encontram a cumprir penas naquele estabelecimento prisional por prática de vários crimes. Então, desta vez, viemos mais para fazer uma doação, uma entrega daquilo que é um produto alimentar muito necessário para as populações. Este produto é o fruto da contribuição de vários agentes económicos a quem nós dirigimos a eles. Então, sensibilizamos eles no sentido de eles também poderem apoiar. Então, como todos sabemos, quando chegam a um período de um ano, mais ou menos, todos nós com profissão são organizações muçulmanas e todos eles têm sempre a obrigação de tirar aquilo que nós chamamos de zacate, que é a parte que diz respeito para beneficiar os mais carenciados. Para a direção daquele estabelecimento penitenciário, o apoio aparece numa boa altura e vai contribuir na maioria da dieta alimentar dos reclusos que se encontram a cumprir penas naquela unidade prisional. Ficamos muito felizes pela oferta, não é a coisa que a gente vê todos os dias. É uma quantidade que deve a gente fazer alguma coisa. Este ano é a primeira vez que a gente recebe uma oferta dessas de 40 sacos de trigo, que vai ajudar muito a confeccionar pão para a gente distribuir para os nossos internos. As organizações islâmicas garantiram que vão mobilizar base-a-poio com vista a ajudar na maioria das condições de vida dos cidadãos que, por várias razões, encontram-se a cumprir penas de prisão naquela unidade prisional. A Fundação Cidades ofereceu esta quinta-feira verso material desportivo ao estabelecimento penitenciário regional de Nampula, que visa apoiar a equipa de futebol naquela unidade prisional. Trata-se de três bolas de futebol e um par de equipamentos restituindo por 16 camisolas e seus respectivos calzões. Na ocasião, o representante da Fundação Cidade explicou que a oferta vem responder ao pedido formulado pela instituição, que mostrou enfrentar muitas dificuldades para manter a sua equipa de futebol, que tem vindo a realizar vários intercâmbios com outras unidades prisionais. Sentimos que havia uma necessidade e eles têm uma equipa de futebol aqui, então recebemos um pedido formal deles para a oferta de algum material desportivo. Então foi o que nós demos resposta também rápida e oferecemos algum material desportivo para que os reclusos possam usufruir e possam praticar desportivo. Sim, já deixamos aqui uma promessa que também a Fundação Cidade quer oferecer material escolar porque eles têm uma escola com 1.200 alunos aqui dentro. E sei também pelo relatório que recebi que tem muito bom aproveitamento, então vamos também a fazer oferta nesse sentido de material escolar para que esses reclusos possam também ter algum alívio para o ano de 2019 em termos de material escolar. A direção daquela unidade penitenciária agradeceu o gesto e prometeu fazer uma utilização condigna do equipamento através da conquista de muitas vitórias durante os jogos que irá efetuar. Estamos extremamente agradecidos. A nossa equipe de futebol é interna e não tínhamos nenhum equipamento. Às vezes somos solicitados por outra cadeia, por exemplo a cadeia provincial de Nampula, e fazemos jogos entre as penitenciárias, mas nós não tínhamos nenhum equipamento. Então ficámos já a agradecer muito pelo fato de sermos sido alocados 16 pares de uniforme de futebol e 3 bolas de futebol. A Fundação Cidade prometeu a curto prazo engarear mais apoios para a equipa de futebol daquela unidade prisional de modo a um variar de igual para igual com as congéneres de outros estabelecimentos. Mudamos de assunto. Várias habitações da unidade comunal piloto no bairro de Matal ocorrem o risco de destruição devido ao fenómeno da erosão de solos que se verifica naquela região do município de Nampula. O problema agrava-se quando chega a época chuvosa por causa da falta de valas de renagem para controlar o curso das águas. Os moradores mostram-se preocupados com a situação que se registra há mais de 3 anos sem contudo haver alguma intervenção das autoridades municipais na perspectiva de minimizarem o problema. Nós sempre quando houve esse tempo de chuva, assim, passamos mal, conforme que estamos a ver essa cova aqui. Essa cova quase está há 3 anos atrás. Só nós que somos moradores do bairro estamos a pedir a quem de direito. Pelo menos esse bairro está de pior. Somos muito esquecidos. Nós estamos a viver como se fosse num distrito que nem no distrito no EAS. Sim, estamos a sentir bastante conforme que estamos a ver nossas casas estão a cair, nossos quintal estão a ir embora por causa de água. O assunto da erosão aqui no nosso bairro está quase há 2 anos que estamos a sofrer com esse tipo de erosão. E já tentamos chegar a instâncias competentes que já não estão a estar à mão, conforme como estava a ver. Algumas casas do outro lado já caíram. E fizemos chegar isso à autoridade e ninguém nos responde por isso. Estamos em risco. Sempre que chove há problemas sérios nessas zonas. Não temos como transitar para a cidade. Aqui é um sítio onde a gente passava de bicicleta, de carro, de moto. Em particular, aqui chegava carro, mas agora não chega. A situação da erosão é muito preocupante. Nós já não sabemos o que fazer com essa estrada. E para além dessa erosão aqui, há muitas pessoas. Por exemplo, ontem ouvi dizer que tem pessoas que foram cargadas com água neste mesmo rio, para lá, naquela matala. Os moradores afirmam que o problema grava-se pelo facto de alguns residentes dedicarem-se à extração da areia para ser usada nas obras de construção. Quem tira a areia são esses que estão lá um pouco em cima. Então nós tentamos intervir. Somos cúmplices. Porque estamos a por vir. Eles não estão a arrancar bem com as obras. Sabendo que nós aqui embaixo estamos a sair mal. Estamos a perder. As pessoas não querem acatar daquilo quando a gente diz. Sempre que chove, as pessoas vêm aqui com um baltinho nas estradas. Quando a gente tenta sensibilizar, começam a dar nomes. Numa que aquele, quer ser isto, quer isso, ser isto. Mas não é bem assim. Estamos sempre correndo para que, não, município há de vir. Mas município é um edifício para o meu pensar. As pessoas saem do bairro para lá no município iriam trabalhar. Nós não podemos esperar só município. Sim, mas mesmo assim, é para agradecer o favor mesmo de ver quem tem direito, ver se pode nos vir a ajudar. Nós aqui vizinhas aqui no bairro que tiram areia, outros tiram areia para vender, outros tiram areia para construção nas suas próprias casas. E nos ajudassem nessa situação. Pelo menos uma ajuda, vir alguém da autoridade para ouvir este caso. Porque se sair alguém e ir para lá queixar, vão nos achar mal porque somos vizinhos. Os que tiram areia são vizinhos, vivem muito perto de nós. Os moradores pedem às autoridades para desenvolverem atividades com vista a travar o fenômeno da erosão, que pode provocar prejuízos avultados nas habitações daquela região do município de Nampula. Um grupo de alunos viu-se forçado a abandonar os estudos na Escola Solidária de Nampula no ano passado, devido ao seu alegado envolvimento na prática de consumo de estupefacientes, vulgo suruma e bebidas alcoólicas nos cintos escolares. Os indiciados juntaram-se a outros quatro expulsos em 2017 pelas mesmas razões. Nós acabamos encontrando aqui, no ano de 2017, acabamos expulsando quatro alunos que estavam a consumir droga, nós acabamos expulsando os pais em que a educação tiveram conhecimento. Ano passado, um e o outro registramos, chamamos os pais de encarregado de educação e aquilo terminou. O que se caracteriza nisso? É consumo de álcool, de droga suruma? É consumo de álcool e consumo de espato eficiente, que é o suruma. E quando isso fragiliza? Fragiliza mesmo os alunos. Alguns alunos já entram na sala de aula enquanto já estão com os olhos virados. E o professor logo vê que o aluno não está em condição de participar das aulas. É quando lhe manda fora da sala de aula. Transportadores de carvão vegetal estão a enfrentar muitas dificuldades para fazer chegar o produto na cidade de Nampura devido ao aumento dos caudais de alguns rios. A RACTV descreve o cenário que se vive na travesti entre os postos administrativos de Sawa Sawa e Namicopo nesta época chuvosa. Este é o cenário que se vive aqui no rio Monaco, na zona do posto administrativo de Sawa Sawa. Os tratoristas que se dedicam ao transporte de carvão para a cidade de Nampura enfrentam muitas dificuldades para poderem atravessar este rio, principalmente na época chuvosa, quando este aumenta o caudal. São precisos entre 4 a 5 dias para a água poder baixar e eles empreenderem uma travessia debaixo de muitas dificuldades. São obrigados a enfrentar esta situação porque não têm outra hipótese de poder atravessar este rio que liga os postos administrativos de Sawa Sawa e Namicopo, este último, na cidade de Nampura. Vamos tentar falar com um dos tratoristas que enfrenta este dilema no seu dia a dia. Temos muita dificuldade, não temos estrada, estrada tão estragado, nem ponte não temos. Certas coisas estamos a passar muito mal, quando a chuva cai já há dificuldade de crianças na escola, estrada, caminho, nós também que somos tratoristas ficamos tanto tempo a passarmos mal. E como é que vocês conseguem atravessar este tempo a chuvoso? Epa, quando chega a tempo chuvoso, quando ali a água enche, nós passamos totalmente mal, ficamos alguma semana, duas semanas, três semanas com água sem, quando tem água cheia, então a gente ficamos alguns dias à espera da água. Para atravessar este rio é muito difícil, é muito gostoso também. Quando chegar esse tempo de chuva, a gente sofre muito mal, não temos estrada, não temos lugar fixo para atravessar. Sempre passamos cinco, seis, uma semana sem atravessar, sem chegar na cidade de Nampura. Muitas questões que nós estamos a ver aqui, estamos a sofrer o mesmo. E quando nós estamos a atravessar para o mato, lá em casa, quando fica o nosso filho fica mal, porque ficamos uma semana, duas semanas sem chegar na cidade. Agora, como é que conseguem atravessar este rio? Para atravessar este rio é assim mesmo, esperar cinco, seis dias, a espera d'água, evocar um pouco. Porque quando o rio enche, não temos de ter um como para atravessar, temos de esperar a água baixar, é para tentar de maneira qualquer para fazermos atravessar as máquinas. Preocupados com a situação, os utentes desta via que atravessa o rio Munapo pedem às autoridades para minimizarem o problema, através da construção de uma ponte que possa garantir uma travessia segura na região. Gostaríamos se o governo fizesse uma ponte que podemos conseguir atravessar, levando o nosso produto de carvão, para vender na cidade. Porque desta maneira, já como estão a ver, os tratores sempre têm avarias, a cada desses problemas, porque a via é péssima. Nós estamos a pedir ao governo para nos arranjar uma ponte para podermos facilitar para atravessar. Eu estou a pedir ao governo que nos ajude a reabilitar a nossa ponte e reabilitar um pouco da estrada. Embora de estrada, só a ponte. Se quando reabilitaram a ponte, nós vamos arranjar de maneira de atravessar-nos. Só estou a pedir ao governo que nos ajude mesmo em questão desta ponte. Epa, queremos estrada e queremos também de ficar naquela nossa ponte ali. Epa, aquelas certas coisas que o governo vai sentir pena de nós. Pronto, e a gente nos ajudar a nos estrada. Pelo menos regularizarmos a situação da ponte, para termos mesmo de atravessar. Conforme referenciamos, esta é a situação que tratoristas que se dedicam ao transporte de carvão para a cidade de Nampula, enfrentam no seu dia-a-dia para conseguirem atravessar o rio Monapo, que nesta época chuvosa aumenta de caudal e dificulta, e de que maneira, a sua travessia. As imagens são de Simão Lugas, Abrão Viegas, para Haki TV. O jornal fica por aqui. Boa noite. Assalamu alaikum. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho